Oi meus amores, minhas meninas e meus meninos, como sempre voltando para dar as minhas explicações ou as minhas opiniões, que eu sempre vou dizer o seguinte, não estou querendo fazer cabeça de ninguém, dizendo que eu sou o mago das sabedorias e que eu faço e aconteço, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou o babalorixá, porque não sou nada disso, eu sou um iaô, iaô é esse que tem compreendimento do lugar que eu ocupo, aonde que eu estiver no barracão dos outros, não estou aqui para agredir a ninguém, principalmente a esses pais de santos e mães de santos, que estão se sentindo em algum momento incomodados com os meus vídeos, que eu falo, que eu penso, que eu acho, também dos novatos que estão levando como se fosse a verdade absoluta tudo aquilo que eu estou dizendo. O que acontece é o seguinte, essas verdades são as minhas verdades, e no âmbito geral, calha que em todas as casas deveria ser seguido esse tipo de situação. Ah, claro, como eu sempre vou falar, cada casa mexe a panela do jeito que ela quer, assim como também nas ramificações da religião. Na Umbanda, já começa que muitas das coisas e muitos dos conceitos são totalmente diferentes do candomblé, a de se ver, fiz de conta, cor de orixá, modo de se vestir e por aí vai. Cada um tem a sua doutrina também e tal, enfim. Então as pessoas estão querendo me questionar de o que eu acho em relação àquele pai de santo, àquela mãe de santo, àquele terreiro que ele está fazendo, deixando de fazer. Gente, eu sempre vou explicar uma coisa para vocês, eu posso dar até a minha opinião, para de repente tirar uma dúvida da cabeça de vocês, mas eu não posso querer guiar vocês dentro da casa de axé de vocês. Quem tem que fazer isso, por obrigação, é o seu zelador, a sua zeladora. Estou me questionando de tipo assim, por que que o zelador ou a zeladora querem obrigar que o filho de santo fique, sei lá quantos dias dentro do barracão, fazendo várias coisas, se a gente precisa sair para trabalhar, para ter a nossa vida social. Eu também concordo que filho de santo não tem que ficar fazendo moradia dentro de barracão de terreiro de senhor, ninguém. Os pais de santo e irmãs de santo, eles têm que entender que eles podem até não estar precisando trabalhar, porque tem um sustento lá dos filhos de santo, que a maioria, ou a grande maioria, consegue fazer isso, vive de donativos lá da renda do que os filhos de santo e dão para casa, mas os filhos de santo, eles precisam trabalhar. Ao não ser excepcionar os casos, que é solicitado para o filho de santo antecipadamente, que ele vai precisar ficar numa determinada função, que vai precisar que ele fique mais um tempo dentro do barracão. Fora isso, o pai de santo não pode cobrar que o filho ficar, você vai ficar porque eu quero. Não existe isso. Primeiro que dentro da nossa religião, não existe esse tipo de imposição, porque ninguém está sendo levado para dentro de uma casa para ser escravo de zelador ou de zeladora, ou escravo da casa, ou escravo de um irmão ou do outro. Nós estamos indo para dentro de uma casa de axé para louvar o orixá, para louvar as entidades. Porque se não fosse assim, qual é o sentido de você ir para dentro da religião, de um bando ou de candomblé ou as vertentes que sejam? Para você ir lá fazer fofoca? Para você reclamar da vida? Para você achar que a obrigação do orixá fazer as coisas para você, que o Exu e a Pombagina tem que te dar aquilo que você quer? Não. Se você está querendo esse tipo de situação, você vai para outro lugar. Porque barracão de santo não está escrito. Entre e pague que você vai receber. Você só vai receber aquilo que for mérito seu e que as entidades e os orixás vão saber te dar no momento certo. Vamos parar de querer fazer barganha. Eu dou um padeiro porque eu quero um dinheiro. Eu vou arriar uma comida para não sei o que porque eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher para a minha vida. Não é assim que funciona. E vamos parar com essa maluquice de achar que fazendo amarração, feitiço para o outro ficar contigo, que a pessoa vai ficar de bom agrado. Isso funciona? Funciona. Mas funciona se realmente você for merecedor e se realmente aquela pessoa tem que ter aquilo. Magia negra. Eu falo como se fosse magia negra. Nunca é válido. Você não pode ficar amarrado com uma pessoa ou a pessoa ficar amarrada contigo. Pior de tudo, você sabendo que aquilo foi feito um feitiço para aquela pessoa estar contigo. Porque ela está contigo por causa disso. E não porque ela realmente te ama. Então se ame primeiro. Se valorize primeiro ao invés de ficar procurando esse tipo de macumbinhas. Porque isso é totalmente feio. Fica feio para você. Fica feio pior ainda para quem faz. Meu zelador. Enfim. Quem está lá dentro da casa fazendo esse tipo de feitiço. Quer arrumar alguma confusão, alguma briga com alguém. Vai lá você com seu corpo e arrume. Não fique usando das entidades para resolver os seus problemas. E mais uma vez falando. Filho de santo não é escravo. Não é empregado de ninguém. Ele pode dar aquilo que ele tem para dar. Lógico. Tirando exceções daqueles que não querem dar porque são safados. Mas aí cabe ao zelador, ao zeladora. Ou é que é de organ. Que também são responsáveis pela casa. Chegar em cima desse filho de santo. E dar o parecendo que está acontecendo. Ou você fica. Se organiza. E faz parte da família. Desse achar. Ou então você toma seu rumo e pega suas coisas. E beija os pertenciais dações. Porque temos sim que dar respeito aos nossos zeladores. E vocês que são novos de santo. Que acham que vocês podem fazer tudo. Que está muito bonitinho você ir para a casa dos outros. Ficar recebendo pombageira e exu. Indo para a festa. Querendo fazer suas festinhas lá na casa dos outros. Primeiro você vai pedir autorização aos seus maiores. Sabe por quê? Porque quando você ainda estiver dentro da sua casa. De axé. É como nossa casa física. De pai e mãe. Quando a gente mora com nossos pais. A gente tem que dar obediências a ele. Sabe? Não vai fazendo a perturbada desgovernada. Ah, eu vou porque eu quero que eu ache bonito. Não. Porque você carrega junto com você. O nome da sua casa. Do seu ilê. Do seu axé. Então não faz a louca perturbada não. Tá, querida? Vamos lá se organizar. Vamos ver. Perde autorização. Se seu pai de santo falar que não. Acolha. Se abaixa. E aceita. Tá bom, meus amores? Fica todo mundo na paz e tranquilidade. Hoje está chovendo. Amanhã é sexta-feira. E ó. Vamos ser felizes. Porém. Respeitando todas as doutrinas que cada casa impõe aos nossos filhos e a vocês também. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Se inscreve ali no canal do YouTube. Que agora eu mudei o nome. É Alex Otan. Sincero. Vai lá. Se inscreva. Assinala lá. Ó. O sininho. E pá. Boa, tá? Fica com Deus, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Beijo.